Olá, eu sou o Paulo. Hoje iremos falar de um grande sucesso da Husqvarna. Você está preparado? Então vamos lá! A motosserra 395XP é o maior modelo fabricado e comercializado no Brasil. Ideal para trabalhos de maior intensidade. Possui uma excelente relação de peso e potência, que facilita o manuseio até mesmo em longas jornadas de trabalho. Confira as vantagens! A tecnologia SmartStat reduz a resistência da corda de arranque. Assim, a partida é mais rápida e exige menos esforço. O Air Injection agiliza e facilita a limpeza do filtro de ar. O sistema centrífago capta o ar externo, que é direcionado à base inferior do filtro, garantindo maiores intervalos de limpeza. A 395XP conta com a tecnologia Low Vibe, que amortece as vibrações do equipamento para o operador, garantindo maior ergonomia no seu trabalho. É ou não é um sucesso? Agora você tem muitas vantagens para oferecer ao seu cliente.